oi tudo bem e aí estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo de arc e hoje eu vou gravar e hoje eu vou gravar um episódio de mais um episódio de arc e hoje galera eu vou finalmente fazer uma coisa que eu tô devendo para vocês é primeiro de tudo deixa eu mostrar é que eu tô pegando os bichos offline para não ficar tão maçante e chato para vocês apesar que o arc é realmente pegar os bichos e também prometo que eu vou tomar algum bicho eu vou parar de tomar bicho assim na durante o offline mas as vezes eu pego vejo uns bichos e acaba os bichos fortes e eu não posso deixar passar entendeu então por isso que eu acabo pegando um exemplo foi este reaper que eu chamo ele de alien que é o que peguei nível alto é este t-rex também que eu peguei nível alto então são bichos que eu costumo ver com nível bastante alto eu acabo pegando porque eu ando durante a semana neste mapa e acabo vendo os bichos e não e acabo pegando eles para poder fazer e acaba acabou acabou que eu não mostro gravando nem nada então um exemplo aqui é o que eu que essa águia gostou que ela é 200 e pouco eu peguei também é um nível até alto e hoje eu vou chocar um outro ovo de drogas um outro ovo de drogas não de dragão de dragão da rocha que é um de nível alto porque eu vou mostrar para vocês que esse daqui eu fiz para testar eu fiz mesmo para testar é um e ele é um ele é nível baixo porque eu fiz para testar eu peguei acho que é um ovo 50 eu coloquei ele para ver é o mod está dando problema eu não sei onde estão spawnando esses dragões então eu tenho eles porque o mod estava spawnando eles agora eu não sei mais um exemplo e beleza a gente está aqui a gente tem um e eu coloquei um teleporte que ajuda a gente a trazer os bichos para cá no caso se você tiver um um bicho para que não consegue levar porque eu tive muito problema aqui de acabar perdendo as águias depois eu encontrei elas que eu consegui voltar para cá e pegar elas de volta mas acabei perdendo e teve alguns bichos que eu domei e eu não consegui trazer porque eu não tinha um item para trazer porque às vezes eu esqueci então para não ficar assim que eu estou devendo para vocês vou usar chocadeira vou botar ele para chocar o ovo de ovo de dragão e deixa eu ver se tem deixa eu ver se tem combustível nesse gerador tentando ver tentando ver tem 17 17 gasolina 17 gasolina eu vou pegar um pouco mais acho que pode ter mais gasolina vou pegar aqui porque tem que não se é isso eu me livrar de todos que existem estão no inventário isso aqui por enquanto eu estou usando essa estrutura aqui como o inventário da bagunça eu vou simplesmente jogando tudo aqui ah eu fiz um tem um coletor de ovos aqui de ovos e de esterco que ele ta coletando os ovos olha quanto o ovo o bebê já postou o bom dele é que ele mantém eles aqui dentro ta armazenado então ele não estraga então faço não estraga então ele recolhe todos os todos os ovos e as fezes que tem aqui então ele vai recolhendo e vai colocando ai dentro pode ver aqui tinha aqui ah eu peguei vários bichos na verdade olha só o que eu peguei eu consegui pegar um dois dois carinhas desse aqui que nada mais é um daqueles passarinhos do aberration só que no mod gaia que acende luz você consegue acender luz é que aqui ta de dia e não da pra ver direito mas pode ver que do canto da minha tela tem uma tem um símbolo ali em cima isso é a luz se você chega perto de um reaper ele fica ele fica nerfado inclusive entre nas minhas andanças eu acabei encontrando uma reaper queen mas eu depois eu fui procurar ela pra ver se ela ainda estava aparecendo lá e ela não não estava mais eu achei o que eu achei realmente estranho porque era para ela aparecer eu não sei eu não sei onde que ela era onde que é o spawn real dela eu sei que eu fui em uma parte bom chega de enrolação vou ter que colocar aqui eu tenho um ovo aqui que eu peguei já faz um tempinho que na verdade tem dois eu tenho um ovo aqui esse de nível 50 e um de nível 180 eu tenho dois dragões aqui e sendo que esses dragões eles tem chance de vir trigêmeos então deixa eu pegar aqui ah esse barulho esse barulho que vocês estão ouvindo aí de moscas é daqui ó vem desse negócio aqui esse negócio aqui faz fabrica fertilizante tá vendo e ele tá e daqui ele já puxa pra cá já puxa pra cá e esse negócio que é bem tranquilo bom vamos lá deixa eu jogar um pouco desses 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 materiais aqui dentro mesmo eu já eu andei farmando bastante tem que trocar umas essas frutas mesmo pra jogar tudo ali dentro do coxa tem um coxa aqui que alimenta todos os bichos tem um bicho que come semente entendeu né né eu tenho um bicho que come semente tá vendo interessante não sei qual é a comida dele favorita é semente porque já pegaram bom esse aqui é a mesma coisa o passarinho só que é o bulldog do aberration esse aqui realmente é do aberration você tem inclusive as opções aqui ó capacidade de carga vou jogar um pouco de regeneração esse carinha o nível dele também é bem bolado ele é 200 e 234 bem mais e mais forte esse aqui também outro que aparece aqui inclusive aparece aqueles é inclusive agora tá aparecendo aqueles vagalumes só que por enquanto de vez em quando aparecem por aqui eu sei uma região de spawn eles fácil então então vamos lá eu estou enrolando bastante para vocês vou colocar o ovo ali para chocar vamos colocar o ovo para chocar para a gente ter a opção pegar um dos ovos 180 que tem aqui levar aqui e vou colocar aqui ele aqui para chocar dentro da da chocadeira é a peraí eu esqueci né preciso colocar a minha dentro dentro da máquina cara me esqueci vou pegar pegar a gasolina tem 17 acho que é o suficiente mas eu vou colocar um pouco mais vou separar a pilha vou separar um vou separar um vou separar um vou separar umas 90 para lá e o resto deixa aqui dentro o resto da gasolina vou deixar guardado aqui dentro desse negócio que está perto dos geradores deixa aqui bom vamos lá vamos colocar aqui para chocar e eu tenho que lembrando que o ovo ele vai estragando enquanto está no seu inventário deixa eu colocar deixa eu ligar a máquina e isso aqui eu vou ligar ele vou ligar ele deixa eu ligar aqui ele não faz barulho isso aqui ele não faz barulho esse negócio deixa eu colocar aqui para chocar enquanto isso eu vou mostrando esses negócio ai meu deus do céu acabei de comer o ovo e acabei de comer o ovo 180 que droga eu só tinha dois vou ter que colocar aqui para vocês eu quase comi de novo é no orc drop meu deus do céu nossa eu fiz eu fiz uma burrada e tem que tomar cuidado que esses ovos são comestíveis então você pode comer comi um ovo 180 cara pô esse bicho ia ficar bolado agora eu vou ter que ver se eu encontro mais ovos por ai é é é o ovo que droga né toma cuidado bom ele está ai eu sou nível 100 e ele vai encubar aqui conforme a fazer aqui agora pô foi uma uma pena cara eu não entendi porque que foi eu vou fechar vou fechar a porteira aqui porque aqui por quando o bichinho nascer ele não ser ele não ser ele não ser não ser atacado e não sair do cercado ele não vai conseguir sair porque ele não pode pular também pô que pena eu comi um ovo 180 cara que droga eu vou fazer isso aqui e me desligar e o ovo está aqui o ovo está chocando oh meu deus do céu o ovo está chocando pode ver que a incubação vai demorar 40 minutos galera então enquanto o ovo vai incubando aqui eu vou eu vou colocando ele eu vou mostrando outras coisas para vocês é a gente deixar aqui certinho para não ficar para não ficar tão maçante eu vou mostrar para vocês onde que aonde que eu vi a ultima vez a reaper queen eu não sei se ela está ali mas eu vou foi aqui que eu vi ela spawnando deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho não é muito longe da minha base não então é só vim para cá vamos lá depois eu vejo se eu encontro algum ovo de drake cara é uma pena cara eu não sei onde eles estão spawnando agora eu sei que era de um spawn deles perto da minha casa agora eu acho que no deserto cara não tenho certeza então depois eu vou dar uma observada em off no deserto então o spawn da reaper queen era aqui nesse lugar aqui que ela estava aparecendo pelo menos foi aqui que eu vi uma não sei se não sei se a gente estava só que eu vim aqui a noite na noite na parte da noite que eu estava vim se eu não ela está dando umas frame drop aqui ela não está mais aqui ela estava bem aqui neste local perto dessa árvore aqui acho que aqui por enquanto só tem esse pato aqui não tem esse patinho vim mais mas ela estava aqui neste canto aqui vou dar uma olhada para ver se ela aparece mas acredito que não tinha nada aqui eu fui vim pegar um airdrop que caiu aqui e apareceu e ela estava por aqui ela faz um barulho cara quando vem então dá para a gente saber não tem nada não tem nada não tem nada olha eu acho que aqui é uma entrada de caverna também eu acho que aqui é uma entrada de caverna também não tem nada não tem nada é só uma área aqui nossa senhora hienas são hienas as hienas as hienas nos atacar também que eu estou com o meu guarda-costes aqui essa águia é muito forte cara ela não tem ela deixa eu mostrar aqui os status dela o dano de combate dela é 402 cara ela é muito forte vou colocar aqui para eu estou aumentando a velocidade de movimento e um pouquinho ela para a gente poder fazer e aqui essa área tem carnívoros cara e eu não entendi porque aonde está aparecendo a Beaver Queen e eu não sei onde ela está exatamente mas ela estava por aqui não mas eu vou mostrar para vocês a funcionalidade do teleporte né para a gente voltar lá para a nossa base mais rápido eu coloquei só um ponto de retorno né por enquanto ainda não tem teleportes indo para outros lugares então daqui a pouco quando precisar eu já retorno para lá a gente talvez talvez alguns de vocês já conheçam que já tenham visto esse já tenho visto esse teleporte por aqui mas ele é muito bom esse teleporte certo principalmente para quando você você doma algum bicho e precisa trazer ele para perto da sua casa e não quer aquele que tinha enchendo o saco ou por exemplo um como um morcego desse né deixa eu lutar aqui para esse bicho maldito esses morcegos são muito chatos esses morcegos são do Ragnar esses morcegos não são do Ragnar esses morcegos são do... eu não vou fugir desse morcego porque esse morcego aqui é... é balinha da minha águia eu não vou fugir desse morcego porque esse morcego aqui é... é balinha da minha águia Agora tem o Urubu também. Nossa, agora é um confusão do cara. Olha o que é o original. Veja assim ó... Tá? Vem cá, vem cá, miserável, vem cá miserável, vem cá miserável, ele é pequenininho, nossa que batalha, que batalha babaca, nossa, você não pode, minha águia acertou você, você não pode agora, morreu quem mata, bom, deixa eu ver se é um kill aqui, que nível que ele é, um kill é nível 90, ah não vou querer não, a granja tá, bom, você pode vir aqui farmar qualquer bicho né, eu posso, eu vou mostrar aqui pra vocês, talvez aqui em cima tem algum bicho de interesse, e a gente já leve pra lá, porque pra gente ter o teleporte fica mais fácil, olha o rock break velho, ah é aqui que eles estão aparecendo, hum que interessante, olha, é aqui que eles estão aparecendo, eu não sabia, eu não sabia que era aqui, eu tava procurando eles, aqui ó galera, tem uns, tá vendo que eles estão, eles estão e o normal deles é, aparecendo aqui no mapa, sempre em cima de montanhas, vou dar uma olhada só no ovo, só pra ver, ai 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 Nossa eu quase me ferrei, deixa ver se eu consigo chamar minha águia de volta aqui, se ela me seguir pelo menos, se não depois eu venho aqui e pego ela de novo, nossa que merda, eu to sem a picareta descalada porque o mod atualizou e sumiu e eu to sofrendo dano aqui Cara eu vou ter que voltar a minha base e olha, está fazendo uma gravação e a gente, então vou ter que voltar a base, eu to sofrendo Tô sem a picareta descalada, deixa ver se eu consigo teleportar aqui, peraí Deixa ver se foi isso Eu acho que é aqui que eu to né Deixa eu pegar minha águia Vou pegar minha águia lá Ela deve ter matado os dragões Faz certeza, aquele dragão ali não faz nada pra gente Tá voando seguindo, não Ela deve ter matado os dois dragões Ela mata Vamos lá, vamos pegar aquele ovo ali pra gente Não tá aqui nela E a gente vai teleportar de volta pra lá, porque esse lugar aqui tá Não é radioativo, mas pelo menos O dragão vem nos atacar Pô 170 esse ovo cara, vambora Eu estou um abraço Eu vou buscar o cara mais Eu vou pegar o cara, eu vou pegar o cara lá e eu vou pegar a base mas meu personagem está super ferido, mas isso aqui eu posso recuperar a vida dele ah, tem uma planta aqui que é bem fácil de fazer tem uma planta aqui que é bem fácil de fazer aqui no cross operation que vai te curar pelo menos eu recuperei o ovo a gente pode ver aqui, tem mais um ovo, tem um ovo aqui que era 170, não é igual pelo menos, mas dá para recuperar eu estou com a vida baixa aqui mas isso é fácil de resolver pera ai, a gente chega de perto dessa planta preciso comer alguma coisa, senão essa planta não está me curando não corta isso essa planta não está me curando vou ter que comer alguma coisa aqui, pera ai tem carne? não tem carne não, mas tem tem desses meus aqui que eu vixi, acho que eu vou morrer que porcaria que porcaria que porcaria que porcaria acho que eu vou fazer mais uma cama aqui para a gente poder respawnar que porcaria que porcaria que porcaria que porcaria minha armadura ela está toda arregaçada também é que eu também fui para aquela área lá e não foi e eu tinha que levar a roupa de frio né e eu não sabia Vamos ver como é que está o ovo aqui Ah, ele está Falta 50% Então, vou deixar aqui Eu vou dar um corte no vídeo, galera E quando ele estiver mais ou menos perto De De ele sair do ovo Eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil Então, deixa ele aí chocando O ovo está demorando Enquanto isso, vou mostrar isso aqui Que é uma das coisas que eu esqueci de mostrar Que é o negócio onde eu pego esses meios Que você viu comendo Que é isso daqui Na verdade, que acabou Eu tenho que farmar mais flores raras Para poder pôr aqui Para elas produzirem mais meios Eu só não entendi Por que E sumiu as flores Talvez o molde deve ter atualizado e sumiu A gente coloca aqui Tem esse daqui Que é do Ark mesmo É o mel do Ark Ele pode pegar Que é o mel de abelha gigante Só que Eu estou guardando esses aqui Porque eu estou querendo Tomar um rato rolante Rato rolante é É tranquilo Mas Deixa que por enquanto Deixa eu vou chocar o bichinho O rato rolante daquele ali Deixa eu ver que nível aquele ali Que sempre está rolando Perto da minha base É esse 55 Não é um nível tão bom assim A gente ia achar Rato rolante Porque a principal função aqui Para mim Vai ser que ele vai conseguir pegar Gemas Porque as gemas aqui São difíceis de conseguir Tem a opção De que você Pegar cristal E transformar elas Mas eu acho que Gasta cristal Quando isso aqui É Não é muito bom Então eu preferia Com o bicho Que farmasse Esses esquemas Para mim Bom Beleza Vou Dar um cortezinho aqui E Quando estiver mais ou menos pronto Eu termino Eu volto Beleza Bom galera Voltei aqui E Estou aqui Voltei aqui E Estou aqui Isso aqui Está faltando Pouco Pouco Minuto De incubação Falta Quatro minutos Ainda Para a gente Terminar aqui De incubar o ovo Eu andei dando Eu Estava na área De De gelo Por isso que eu estou com a roupa de inverno Por isso que eu estou aqui Mas eu vou colocar aqui A A roupa Colocar o sapato E Beleza Estamos aqui Eu estou com a Estou aqui com a roupa de De inverno E vamos Vamos ver Está faltando Nove por cento E Falta Três minutos Para a gente Poder Terminar Para terminar A incubação E Vamos lá Que eu quero Que eu quero Mostrar aqui Para vocês Enquanto isso Vou falando aqui É Eu fui na área de gelo Teleportei lá Fui Levei o alien Para a gente Dar uma Brincada lá E E eu encontrei E eu encontrei a Reaper Queen Lá em cima Ela spawnou E eu cheguei A seguinte conclusão Apesar de eu ter aumentado A velocidade do dia Aqui Eu vou diminuir A velocidade do dia Porque ela aparece Parece que é de noite E por causa dela A noite Vai ficar um pouco Perigoso Para andar Mas só que Realmente Não é a noite Que eu quero andar Elas aparecem Aqui Então Tem alguns bichos Que se só Spawn Durante a noite Por exemplo Como os Vagalunhos Por exemplo São Então Para o caso Da gente Pegar aqui Fica mais fácil De eu aparecer Eu acho Que ela tem Alguns Spawns Aqui Não é só Um Spawn Eu acho Que tem Aquele Spawn Lá Da Da montanha Das neves Também Onde eu achei O dragão Ovo de dragão E Vamos lá Que eu quero Vamos terminar Aqui de spawn De 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 Colocar Esse bicho Aqui Para fazer Daqui a pouquinho Ele vai Nascer Ele vai Sai Do Vai Sai Do ovo E Falta Dois Minutos Galera Galera Falta Dois Minutos Então Tipo Estou Olhando Então Acabei Fui atacado Por ela Lá em cima Então Que eu acabei De spawnar Lá Ela Ela Surgiu Perto de Então Então Foi Tipo Foi Um spawn Assim Foi algo Inesperado Porque Estava Durante a noite Entendeu Eu fui Para lá Eu fui Para lá Para formar Pelt Para formar Pelo Esses pelos Aqui Que faz Essa armadura De neve E Eu fui Para lá Para formar Um pouco Disso Porque Precisava Eu estava Precisando Ir lá É uma Área Que tem Bastante Desses Bichos Então Vamos Lá O Falta Um Minuto Para 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 Conseguir Domar Os Meus Bichos Estão Tudo Deixa Eu Checar Se Meus Bichos Estão Neutro Colocar Eles Todos Para Neutro Para Nenhum Deles Tentar Vim Aqui Atacar Estão Neutros Então Neutros Se O Bicho Não Atacar Nada Ele Não Vai Ele Bom Falta 39 Segundos Cara Já Vamos Ficar De Olhe Aqui Que A Gente Vai Ver O Bichinho Saindo 30 Segundos E A 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 E Nasceu O Bichinho Pronto E Esse Daqui Deixa Deixa eu ver qual vai ser, ele é um macho, então esse aqui é outro macho. Vou colocar um pouquinho de carne para ele dentro, mas ele não come sozinho. E a gente vai ter que ficar cuidando desse bichinho, ele está causando aqui um crescimento, mas eu vou, deixa eu dar um nome para ele. Opções, mudar nome, ele vai ser o, esse aqui nasceu 180, mas depois a gente vai poder fazer, pegar aqui, deixa eu colocar ele. Colocar ele para, qual o nome de dragão bom? Eu vou colocar, chamar ele de Drake mesmo. Pronto, já é. Vou ser assim, pronto. Pronto, e ele está aqui, ele está no, está no crescimento e a gente está crescendo e a gente vai dando comida para ele sozinho. Quando ele fica juvenil, ele come sozinho, porque a gente tem que ficar alimentando ele. E basicamente é isso aqui cara, eu vou mostrando para vocês. E vai demorar uma hora cara, então eu vou deixar isso para o próximo episódio, então eu vou, para a gente continuar cuidando do bichinho aqui, para a gente ver. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Agora pode abrir, porque ele não vai, deixa eu colocar ele aqui para não ficar seguindo a gente. Vou pegar um pouco de, vou pegar umas carnes aqui e colocar para ele. Espera aí, comportamento, desativar, desativar movimentação ali. Por enquanto o Argentavis consegue carregar ele, por enquanto, dá para, a gente pode deixar ele por aqui mesmo. A gente tem que, colocar para lá. Vamos ver o que ele, a gente vai alimentando ele. É normal, a gente pega aqui um pouco de carne para ele, comer comida dentro, comer, ir comendo sozinho. A gente vai dando comida. Ele nasceu com 4K de, com 4K de saúde, então não é, não é muito bom, mas, mas depois a gente pode aumentar aqui. E qual que é, deixa eu ver qual que é o status que ele nasceu. Ele nasceu com um dano de combate de 270. Tá bom, não é, não é, foi assim, mas ele é bem parecido, deixa eu, ele é vermelho, olha que interessante. É a vermelha. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui dentro. De novo. Não é, nem é bom, cara, deixar ele aqui dentro. Eu acho que ele está meio bugado ali. Vou pegar um, vou pegar um Argentalvis aqui. Vou pegar ele com, vou pegar ele com a águia. Vou colocar ele mais aqui, pronto. Ele não, ele não toma dano não quando faz, quando faz isso, quando cai assim perto. Deixa ele perto do coxo. Que ele vai, quando ele está juvenil, ele já vai começar a comer certinho do coxo. Mas, por enquanto, ele não está, ele está comendo, ele está comendo aqui. Eu nem sei se ele cresce sozinho. Se ele vai crescer. Mas, tá bom. Bom, galera, vou deixar isso para o próximo episódio e vou deixar aqui. Quando esse carinha estiver juvenil, aí eu volto para mostrar para vocês. Vai demorar uma hora mesmo para, mais ou menos uma hora para ele poder crescer e tal. E vai demorar, tipo assim, o crescimento dele, quando tiver uns 50, 50 e pouco por cento. Ele vai estar, ele vai estar grandão. Por enquanto, ele está crescendo. Até porque a taxa de, a taxa de crescimento aqui dos bebês é bem, é nível 1 ainda. Aqui ela está bem alta, então é por isso que demora um pouquinho. Mas, beleza. Então, eu estou, vou ficar por aqui. Se vocês, se vocês gostaram do vídeo, não deixe daquele gostei. Curte, compartilhe, adicione a favor. E se não se esquece de se inscrever no meu canal. Fui, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Sempre.